Eu venho do sol e do norte, do oeste e do oeste, de todo lugar Estrada da venda eu percorro, levando socorro a quem precisar Assumo de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? Eu sei que eu não tenho a idade, da maturidade, de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade, de crer na verdade, o que eu quero é ser O mundo ferido e cansado, de um medo passado, de guerra sem fim O medo da ponta que fez, e da fé que desfez, mas aponta pra mim O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sem entender O jovem foi crucificado, por ter ensinado a gente a viver Eu creio no meu mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz Eu creio na força do jovem, que segue o caminho do Cristo Jesus O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? O peito eu levo à cruz, no meu coração, o que disse Jesus? O meu coração, o que disse Jesus?